O objetivo do governador Eduardo Leite, ele foi fazer essa junção, onde a gente está querendo sempre tratar de agricultura. Como nós temos essas duas estruturas, que elas podem ser muito bem, e espero fazer com que a comunidade reconheça isso, que a gente possa fazer essa harmonia e demonstrar com resultados. As questões dos programas hoje que são implementados para a agricultura familiar, elas vão continuar, vamos fortalecer. Esses programas têm muitas parcerias com o Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje está com o nosso colega Osmar Terra, também em parceria com o Ministério da Agricultura. Vamos fortalecer e, claro, colocar pessoas certas para a gente fortalecer o trabalho para a agricultura familiar. A questão dos licenciamentos, diretor, repetir-se ali a falar. Os licenciamentos a gente quer ter uma harmonia entre a Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente. O governador Eduardo Leite falou muito e pede para a gente fazer isso como secretário, porque a gente não pode fazer com que a burocracia desestimule o produtor a fazer investimentos. E hoje isso muitas vezes está acontecendo, com mais de um ano de licenças e alguns problemas que acontecem. Então, é claro, sempre visando a proteção para o meio ambiente e também visando a questão da agricultura. Então, eu vejo muito que pode acontecer essa harmonia entre os poderes. E agora, com o Ministério fazendo essa harmonia entre a Secretaria do Meio Ambiente e também a Secretaria de Agricultura, também pode se refletir aqui no Rio Grande do Sul, porque daí a gente consegue fazer tanto o Executivo Estadual com o Executivo Federal, algumas mudanças na legislação que também estão discutidas no Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto